Um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando alguns catálogos de insetos E hoje eu vou mostrar esses dois aqui Nenhum deles é brasileiro Vamos começar por esse Esse é um guia de borboletas e mariposas E assim como os outros que eu mostrei no vídeo anterior Ele também traz uma introdução ao grupo das borboletas A ordem Lepidóptera Aqui ele mostra bem o ciclo de vida Desde o ovo A fase larval Pulpa E o adulto Aqui o processo de equidise Em comparação com os outros guias Esse daqui tem algo melhor Apesar dele não ser um catálogo brasileiro Ele traz espécies que podem ser encontradas aqui no Brasil Para cada espécie ele mostra um mapa mundo Indicando a distribuição Então por exemplo aqui A gente tem uma espécie com ocorrência no Brasil Além de trazer o mapa com a distribuição da espécie A qualidade das imagens desse guia daqui De forma geral também são muito boas Por exemplo, essa borboleta aqui é bem conhecida Por muitas pessoas De forma geral esse guia daqui Ele é bem resistente O material dele é mais resistente Do que os outros guias Ou os outros catálogos Mais imagens Bom, esse catálogo daqui É um dos que eu mais gosto Porque trata de libélulas Inicialmente ele também fala De forma geral sobre as libélulas Mostra os tipos de ambientes Que a gente consegue encontrar Essas libélulas Então em ambientes aquáticos Ambientes de água doce E quem acompanha o canal há mais tempo Conhece mais ou menos esse tipo de formação Não esse monte específico Mas esse jeitão aqui Nesse catálogo ele também fala Da Meganeura, né? Então ancestral das libélulas atuais Aqui Que viveu durante o período carbonífero Essa imagem aqui bem bacana Com vários zigópteros acasalando E as fotografias desse catálogo São as melhores fotografias Eu acho dos catálogos Que eu já mostrei Aqui a libélula Predando o que parece ser uma mosca Aqui uma libélula Predando outra libélula Então isso é comum A gente conseguir observar também Libélulas se alimentando De outras libélulas Aqui uma tabela mostrando A diferença entre zigópteros E anisópteros, né? Então os zigópteros A gente chama por aqui De donzelinhas E os anisópteros O que a gente chama De libélula de verdade São as odonatas maiores Geralmente Olha que imagem bacana Inclusive a mesma imagem Da capa Só que aqui Como o papel é brilhoso Fica mais bonito É uma pena que Para ilustrar A fase de ninfa A fase jovem Das libélulas Eles tenham colocado Apenas a foto De exúvias Não tem nenhuma foto Da ninfa No ambiente aquático Em si Debaixo da água Só que A exúvia na vegetação Ou seja O exoesqueleto Da libélula Aqui algo bem característico Das libélulas Que é a forma De acasalamento Aqui também E aqui ele traz A divisão Em zigópteros Traz algumas famílias Como a família De acalopterisde Essa espécie Que eu queria ver Que eu consegui ver Numa viagem Que eu fiz Na verdade Eu consegui ver A fêmea Que não é tão bonita Quanto o macho Mas Tá valendo Né Ah Inclusive Essa libélula Que eu tenho aqui É da mesma família Dessas libélulas daqui Só que De um gênero diferente Essa que eu tenho A do gênero É tarina Mas que também É muito bonita As fotos Todas as fotos São muito Muito boas Qualidade Impecável E aqui pro final A parte dos Dos anisópteros Né Das libélulas Propriamente ditas Ou dragonflies Em inglês Né Olha só essa imagem Como tá boa Dá pra ver Ocelo O matilho Os antenas Tudo Perfeito Bom É isso aí Espero que você tenha Gostado do vídeo Se gostou Clique em gostei E comente aqui embaixo Se você tem algum guia Ou catálogo É isso aí Bons estudos E até a próxima